Este é o FIME X8 FIME X8 SE 20-22 V2 Vamos fazer um pequeno Long Range 14 sinais de satélite Está em modo VPU Por conta do... Agora está pronto para decolar pessoal A máquina Vamos aqui Decolagem automática Gravar a tela FIME X8 SE 20-22 V2 Em um pequeno Long Range Esta é a máquina FIME X8 SE 20-22 V2 Está ventando Aqui está o rádio controle As imagens Então vamos voar Com o FIME X8 SE 20-22 V2 Este drone é de um amigo Me emprestou para fazer Este vídeo Este Long Range E vamos decolar Na área 9 E tirar as conclusões E as primeiras impressões Com este drone Este drone é nível 8 de vento Muito resistente ao vento Muito resistente ao vento Pelo que eu já pilotei ele aqui Eu considero ele uma Hilux Uma Toyota Hilux Dos Ares Muito bom Então vamos lá Então vamos lá Vamos no modo normal Vamos nessa direção Sentindo a cidade de comercinho E vou levantar ele aí A uns 30-50 metros Conforme vou distanciando Vou levantando Está com 14 sinais de satélite no GPS 15 agora no momento Bateria 96% E vamos lá 10 metros por segundo 10.2 10 metros por segundo E vamos aí Decolando Vamos aí Sobrevoando aí Com o FAM X8 SE 20-22 V2 É um drone grande É um drone pesado 700 e alguma coisa Gramas Não me recordo no momento Mas É um drone pesado Ainda estou em uma altura Aqui baixo Mais adiante Eu vou levantar Conforme eu vou distanciando Eu vou levantando ele Já passei por cima Da minha residência Estou aqui na fazenda Canabrava Aqui na minha casa E vamos lá No sentido A comercinho aqui Tem umas montanhas Na frente lá Vou Tentar passar Pela parte mais baixa Das montanhas Vou tirar aqui Em linha reta 29 metros de altura 10 metros por segundo 16 sinais de satélite Sinal do rádio Bom As imagens O FPV Também Muito boas E O drone Está indo aí Super bem aí Drone estável Enfrenta aí Ventos aí Nível 8 aí Ventos aí A 50 km por hora Ou até mais Super resistente aí O vento Ao vento Ele também É um drone Muito veloz Dá 70 75 km por hora Se eu não me engano No modo esporte Aqui está dando 10 metros por segundo Em torno de 36 km por hora E o drone E o drone vai que vai Hein pessoal Já está A 1 km 200 1 km 300 Agora Sinal muito bom Permaneceu N16 Satélites E vamos que vamos Vou nessa direção Daquela montanha lá 41 metros de altura Aqui É tranquilo demais Não tem rota de avião Nem de helicóptero Muito bom Zona rural Bom para fazer long range Não é recomendado Fazer long range Em cidades Devido a Muitas interferências E Pode ter problemas Com aeronaves Com avião Com helicóptero Torres E assim por diante Mas na zona rural É top demais Vamos que vamos Olha o sinal ali Do Do rádio controle Do FPV Deu uma pequena amarelada Agora Voltou de novo A Piscar amarelo Puxou para branco 1 km 800 E vamos aí Até aí A galera aí Que faz voo Com esse drone Long range Muitos aí Vão a 7 km Ele tem sinal Para 10 km Mas a bateria Devido a Enfrentar vento Não é recomendável Não Mas aí a galera Voa com segurança 7 km Aí acho que eu vou Até uns 5 km Que eu estou testando O drone ainda Vamos conhecer Primeiro o drone Ver como que é Se sai aí Nos voos Para depois Fazer uns long range Mais Maior distância Mas 5 km Já está de bom tamanho 5 km Para ir Com 5 km Para voltar 10 km Agora 2 km E 358 18 Subiu para 18 Satélites Aqui agora Bateria 79% Vai ficar um vídeo Comprido Longo As configurações Aqui eu deixei Tudo em automático Se for para Gravar Aqui não estou gravando Mas está em 1080p A 30 fps A exposição Eu deixei Em mais 3 Clarear um pouquinho Para final de tarde Olha o sinal Do rádio Deu uma pequena Amarelada Eu vou levantar Ele aqui 75 metros 77 80 metros De altura 82 metros De altura E vamos que vamos 9.9 metros Por segundo 10 metros Por segundo 18 satélites 2 km E 900 2 km E 950 Vamos lá 3 km Pessoal Vamos lá Estamos na casa De 3 km 3 km Bateria 75% Bateria demais Dá para chegar Aos 5 km Tranquilo Esse vou ter Vou ter que levantar Aqui 100 metros De altura Já tem Esse morro Na frente Que vão ter Que passar Por cima Dele Na altitude Aí vamos ver Aproximado Quando morrer Eu vou dar Eu vou dar mais Uma levantada Está super bom Aqui O sinal O voo Está tranquilo Esse é o primeiro Long range Eu fiz um long range De 3 km Só para testar Vi que o drone É super confiável Resistente ao vento Falei Dá para ir Dá para ir Dá para ir 5, 6, 7 km Mas vamos bater 5 129 131 metros De altura Aqui tem esse morro Aqui 147 Aqui já dá para Passar aqui Num rasante Aqui Sobre o morro Aqui Vou levantar Um pouquinho mais Isto 160 metros Agora dá Aqui Vamos olhar Um pouco Essa mata 3,8 km 3,9 km 940 Vamos que vamos Já deu para avistar Do outro lado Do outro lado 4 km 4 km Dá uma baixada Aqui Na câmera No gimbal Está fluído Aqui O FPV 159 metros De altitude 18 satélites 4 km E 200 Bateria 65 Bateria Dá para ir Até 5,5 Aí calcula Mais ou menos A metade Para voltar 64 4,4 Quase 4,4 Quase Quilombr 4,4 Quilombr E vamos Que vamos O drone É muito bom Aqui Deve estar Um vento Aqui Mas Está mantendo 10 metros Segundo 4,4 quilômetros 6,6 6,6 63% De bateria Vou Até 55% De bateria 4,7 Está quase Chegando A 5 Vou Até 5 km 5,5 km Dá para Esticar Mais um pouco Dá para ir 6,7 km Mas Aqui já está bom Já está Uma distância boa Vai dar 5 km de ida Mais 5 de volta 10 km Vai dar para Eu visitar Até a cidade De comercinho Minha cidade De comercinho Vai dar para Vistar Ela Quer ver Olha que dá Os 5 km Eu dou Uma paradinha 4,900 5 km Soltar o joystick Dá aquela paradinha Aqui Tirar uma foto Isso Registrar o momento Agora Mais uma foto Agora Vou avistar Comecinho Agora Vou girar Devagar Aqui Comecinho Está logo De trás Ali Quer ver Vou dar um zoom Aqui Isso Agora Vou ajustar A câmera Comecinho Está lá Naquele fundo Que é a cidade De comercinho Que bom 5 km Com bateria Agora é voltar Super recomendo Esse drone